Amigos, aqui é o Luiz Miranda, administrador do canal da Massage Portal da Educação. Quem é inscrito no canal já deve ter percebido a enxurrada de vídeos que está ocorrendo agora nesses últimos dias. Eu estou trazendo referências por todo o Brasil. Dessa vez, o que dizer do terapeuta Sebastian Valla, que é um terapeuta francês radicado aqui no Brasil, mora no estado de São Paulo, em São Paulo, capital. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que ele está fazendo nesse momento. Isso é uma tração cervical, está usando o cinto de ioga, trabalhando com todo o cuidado e carinho e ao mesmo tempo sincronizado com a respiração desse cliente. Esse cliente chegou com uma queixa de dor de cabeça na base do crânio, ali abaixo da linha do cabelo. Essa técnica é excelente para criar uma descompressão na articulação atlanto-occipital. O terapeuta em questão tem anos e anos de experiência na área. É um terapeuta certificado em Thai Massage, Osteo Thai, Deptition Massage, a nossa massagem profunda, treinado pelos melhores mestres na Tailândia e nas melhores escolas de maior prestígio. Faz um trabalho soberbo de massagem desportiva. Realmente um estudioso da cinesiologia. Ele atende e ministra cursos da cidade de São Paulo, claro que em outros estados também, sob consulta. Por um acaso vai ocorrer agora, em abril, nos dias 8, 9 e 10, um curso de massagem profunda em São Paulo. E quem tiver interesse em fazer o curso ou ser atendido, ou cursos em outras cidades e estados, por favor, fazer contato através do celular WhatsApp que eu vou deixar aqui no final. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto